Nós só vivemos de cima Tu quer explicação, tens que ter disciplina Lidar com as invejas já viram rotina Traz quem tu quiseres, com a tropa patina Por favor, não liga, não tô disponível Diferença visível, não compara o nível Do ser combustível, não usa por mais diesel Eu e o meu foco em niggas Bem longe das intrigas E eu sei que tu te intrigas Puxa e tocas um dedo, a pé que fatiga Isso não é novidade, novidade é saber que agora Respeitam que já nos aceitam Que às vezes nos tentam, mas todos sabem que não nos aguentam Vizinho reclama, mete o buf em chamas Mas quem tem que são, nós não fazemos imensos Estão no fim de semana, nego, diz-te bem Isso queima a banana Vamos só nós a passar A vida é nossa, nos deixem na boa Por favor, não tente vir a opinar Hoje o som toca, hoje o som toca Pulo na boza, tipo tem destino Ela perguntou se ouvindo o Skype Porque eu tô com uma nuvem no pé Diz-se que eu não posso andar muito Porque eu tô com uma nuvem no pé Bonita me explica como é Tô com uma nuvem no pé Tô com uma nuvem no pé Eu tinha que ser isso, mamãe, eu juro Meu silêncio faz muito barulho Tem uma bitch que é fã da Rihanna Mas quando tá louca, sou que eu vi com duro Mas velhos me passam a mão na cabeça Só pra ver se eu me censuro E se na famosa frase diz Quando disparo, então Eu descavelho no escuro Eu tenho uma equipe, mano, o meu dispor Eu guardo o queixo e tu rancor E se te metes no meu caminho Eu estrago o teu ponto e porque eu sou o bolor Já agora honra lá pro meu professor Dizia que o puto não tinha rigor Mas assim que eu ficar rico Prometo que vou buscar dele Pra ser um gestor Fuck, tu tá conosco ou não tá Comigo é 880 Tá madropado, tipo, sou muito bruxo Meu raro vai precisar de água benta Eu sou do tipo que testa a bomba Não tô viva só pra ver se rebenta Se quiseres tentar, pra ver se aguenta Fuck Eu não vou parar, não fica mais raro Só conseguir o meu faro Homem do sol É meio de cigarro Tô com uma uída mutaro Porque ela me chama ordinário Quando eu sou extraordinário Me chama maluco que eu gosto que um dia acaba um milionário Tá vendo onde eu vi Hoje eu tô com uma queen Aqui do lado Bolsa tá verde Tenho sapo nas jeans Deixamos de cuidarem do swing Hoje o som toca Hoje o som toca Coluna buff Tipo tem indistinto Ela perguntou se ouvindo o skype Porque eu tô com uma nuvem no pé Disse que eu não posso andar muito Que eu tô com uma nuvem no pé Bonita me explica como é Tô com uma nuvem no pé Tô com uma nuvem no pé Tô com uma nuvem no pé